Fala pessoal, sou o Luiz Felipe Carneiro, canal Alta Fidelidade, dia de falar sobre o lançamento. Eu escolhi um disco que eu nem sabia que ia sair, pra ser sincero. Aliás, eu soube, mas poucos dias antes de ser lançado. Eu tô falando do disco em conjunto do Sting com Shaggy, 44 barra 876. 44 é o código telefone do Reino Unido e 876 é o da Jamaica, né? Um é britânico, outro é jamaicano. E se tem Sting, a gente fala aqui no canal. Tem muito fã do Sting que vê o canal, fãs assim como eu. O Sting é um dos meus artistas prediletos em todos os tempos. E, enfim, quando eu finalmente soube que esse disco ia sair, apesar de adorar o Sting, eu pensei, poxa, acho que vou passar por cima desse. Afinal, não é um encontro que eu tenho interesse. Conheço pouquíssimo do Shaggy e o que eu conheço eu não gosto. Tu tá muito longe de fazer meu estilo. Aquele dance hall, aquele reggae de baixos teores. Tipo o Chop aguado, sabe qual é? Reggae de bicho grilo, doidão na areia da praia. Aí, algumas semanas atrás, eu recebi mensagens de pessoas que acompanham o canal falando razoavelmente bem do disco, dizendo que era interessante ver meio que um retorno do Sting ao reggae, já que o The Police era uma banda que tinha muito de reggae em seu som, ainda que um reggae de branco, título, aliás, do segundo álbum da banda, lançado em 1979, o Regatta de Blanc. E aí, meio que da noite pro dia, eu fiquei ansiosíssimo pra escutar esse disco. Porque, pensando bem, é isso mesmo. Não deixa de ser um retorno do Sting ao reggae. E se um artista como o Sting, que faz um trabalho de altíssimo nível, escolher o Shaggy pra se juntar e gravar esse disco, alguma razão haveria de ter, não é verdade? Eu imaginei, poxa, o Sting deve ter dado uma injeção de qualidade na música do Shaggy. De repente, essa mistura deu mais que certo. E eu estou aqui com uma má vontade, meio boba, enfim. Aí eu coloquei o CD pra rodar, muito animado, num domingo à noite. Já estava imaginando um vídeo no qual falasse um álbum que honra o legado do The Police, ou coisa do tipo, uma frase de efeito, assim, meio cafuna. Mais que nada, só não vou dizer que foi o pior disco que eu escutei nesse ano, porque a gente já tem aquele tal do Revamp, o tributo ao Elton John e ao Bernie Taupin, com participações de sumidade da música pop, como a Miley Cyrus, a Demi Lovato e o Ed Sheeran. Mas, olha, esse 44, 8, 7, 6, chega bem perto. Um dia, tipo, 10, 20 anos atrás, eu li algum jornalista brasileiro de música falar, eu não me lembro o nome do jornalista, então não vou citar aqui, ele falou que quando recebia um disco pra resenhar, ele escutava os 5 segundos iniciais de cada música. E se esses 5 segundos não dissessem nada a ele, ele tinha certeza de que a música não ia melhorar, ou seja, seria perda de tempo escutar. E, bom, eu nunca fiz isso, pelo menos com relação aos discos que eu resenho aqui. Se for ruim, eu vou com a tortura até o fim. Faz parte do jogo, né? Ossos do ofício. Mas eu me lembrei muito desse jornalista, porque eu tava muito animado pra escutar esse disco, e bastou os 5 primeiros segundos da primeira faixa, exatamente a faixa título, a 44, 8, 7, 6, pra sacar que esse disco não ia me levar a lugar nenhum. E o principal motivo, como eu disse, eu achava que, de repente, o Sting iria se impor com as ideias dele, alguma coisa meio que do reggae, do The Police, mas a sensação que eu tive é que é exatamente o contrário. Faixa atrás de faixa, parecia que eu tava escutando uma série de músicas do Shaggy com participação especial do Sting. Ou seja, aquele reguezinho bem sem graça, todo eletrônico, um dance hall sem nenhuma originalidade, musicalidade zero, uma música absolutamente irrelevante. Eu até pensei em cancelar o vídeo, mas é aquilo que eu falo, quando eu pego o disco pra resenhar, eu vou até o fim. Como diz o Humberto Gessinger, né? Eu não vim até aqui pra desistir agora, então eu também faço a resenha, e quem quiser vai assistir. E eu compartilho a tortura com vocês, meus companheiros de jornada, meus companheiros de música. E eu vi que não ia adiantar fazer um faixa a faixa aqui, tendo em vista completa a ausência de músicas minimamente interessantes. Pra dizer a verdade, praticamente do início ao fim, parecia que eu tava escutando a mesma música. E o pior é que o disco é longo, ele tem quase uma hora, tem 58 minutos de duração, nessa edição Deluxe, com quatro faixas bônus, que faixa só aqui no Brasil, isso daqui é uma edição brasileira. E só pra vocês não falarem que eu não citei nada legal, que eu achei tudo horroroso, eu vou fazer alguns destaques aqui. Dreaming in the USA, que tem uma sonoridade bem beat boys, tecladinho, sininho, é uma musical tastral. 20 Second Streets, é um reguezinho mais orgânico, o baixo do Sting, finalmente ganha algum destaque, em alguma faixa desse disco. Esse é o tipo de música, aliás, que poderia entrar em algum álbum, do músico britânico. Sad Trombone, também segue um estilo parecido, ele tem um trombone, a faixa tem um trombone, como diz o título, bem triste, e que faz toda a diferença. Nas faixas bônus, eu gostei de Love Changes Everything, acho que é a melhor do disco, na minha opinião, aliás, é a única do disco que eu vou escutar mais, ela não foi escrita pelos Sting, pelo Chegg, é a única não escrita pelos dois, todas as outras faixas foram compostas por eles, com outros parceiros, essa Love Changes Everything é do Andrew Lloyd Webber, o grande compositor de musicais, essa canção faz parte do musical Aspects of Love, que estreou no West End de Londres no final dos anos 80, e foi para Broadway, em Nova York, em 1990, mas para mim ficou nisso, esse 44 barra 876 não tem nada de memorável, um disco que poderia muito bem não ter existido, não acredito que ele vá ser muito lembrado por aí com o passar do tempo, uma pena, pelo menos em termos comerciais o Sting e o Chegg devem ter ficado contentes, o disco chegou ao top 10 da parada britânica, ficou na nona posição, foi o primeiro top 10 do Sting desde o Sacred Love, de 2003, e o primeiro top 10 do Chegg desde o Hot Shots, de 2001, e bom, é isso, jamais achava que ia falar mal do Sting algum dia, um grande artista, continua amando ele, mas isso aqui, não deu para entender não, se você gostou, seria até legal você comentar aí embaixo, o que você viu de bom, de original, de inovador nesse disco, até para que eu possa reavaliá-lo, se for o caso, o Sting, a gente sempre dá essa chance, né, porque ele é o Sting, não sei, então diz aí, se você escutou, se você gostou, se você tem interesse em escutar, se você achou uma porcaria, tchau, tchau.